O Diplomata explicou que o Tratado de Assistência Legal Mútua tem como objetivo permitir o reconhecimento mútuo de sentenças estrangeiras na área de direito de família, sem necessidade de reconhecimento formal para benefício dos imigrantes e regularização em Cabo Verde do seu estado civil. Outra prioridade da sua missão nos Estados Unidos, conforme disse, é conseguir o terceiro compacto MCC-MCA e aprofundar a cooperação com aquele país nos domínios da segurança e defesa, reforçar a relação do país com a comunidade cabo-verdiana nos Estados Unidos para conhecer melhor as competências existentes que possam ajudar no desenvolvimento da Cabo Verde, promover o país como destino do turismo e de investimentos americanos e facilitar relações no âmbito do AGOA são outras apostas apontadas pelo embaixador.